Olá pessoal, bom dia pra você! Tá ok? Hoje é terça-feira, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, tá bom? Eu vou fazer uma pintura num caminho de mesa, tá bom? É uma pintura simples, mas espero que vocês gostem e depois desse vídeo eu vou mostrar pra vocês o trabalho que eu fiz no final de semana, que foi no sábado, que não deu pra me postar. Desde já agradeço a todos vocês, meus inscritos, vocês que estão assistindo meu vídeo até o final, tá ok? Deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no nosso canal, tá? Que vocês estão me ajudando bastante. E meu canal, gente, eu fiz um propósito com o Senhor, porque Ele sabe o porquê e o motivo de eu ter feito esse canal. Gente, eu não tô muito bem de saúde, que pressão, tá? Mas eu vou dar o meu melhor pra vocês. O Everton também não anda muito bem, mas, gente, eu preciso fazer o vídeo pra vocês, tá ok? As gravações que foram feitas no sábado não deu pra me fazer o passo a passo, só deu pra me fazer uma toalhinha só, né? E as outras não deu pra me fazer o vídeo passo a passo, mas hoje eu vou fazer o caminho de mesa. Vem comigo fazer esse vídeo, vem comigo fazer, porque é vocês que me ajudam a fazer esse vídeo, tá bom? Fazer essa pintura em tecido, tá? Desde já, muito obrigada por todos vocês. Vamos lá, fazer. Vamos já mostrar aqui um caminho de mesa, que eu tô pintando no tecido Oxford. Esse tecido aqui, a cor dele é rosê. Eu vou pintar uma flor, ou rosa, como queira. Eu vou usar a cor margenta. Já risquei e vou, já passei clareador. E agora eu vou começar a pintar. Vou pintando sempre aqui, ó, em cima do risco. Que é, no mesmo tempo que eu tô pintando, eu quero que o risco fique escondido também. Esse caminho é um trilho de mesa, com um caminho de mesa e três panos de balcão, tá? Gente, eu faço essas gravação aqui, né? E conforme eu faço o vídeo, tem pessoas que olham e acabam comprando. E muitas das vezes também, gente, eu fico com o caminho. Quando eu acho bonito, né? Mas conforme eu gravo e vendo também meus produtos, tá? Eu aproveito a gravação pra fazer, pra vender também, tá? Essa aqui é a cor margenta, eu vou dar um zoom aqui. Eu botei um ângulo diferente. Essa flor vai ficar em cada ponta do caminho de mesa. Eu tava fazendo outra pintura, mas ali... Eu errei ali um negócio que, como a pintura já estava grande, não tinha como eu apagar. Aí eu só vou tirar a parte que eu não gostei, né? Do outro lá que eu tava fazendo. E essa aqui, eu gosto muito de pintar flores em caminho de mesa. Gosto muito. Esse aqui, eu já tô pintando. Gente, eu coloquei o meu celular de outro ângulo, porque quando eu gravava ele do meu lado direito, a minha mão ficava na frente, a cabeça, e ficava um vídeo tipo doido. Agora eu mudei o ângulo, eu espero que dê pra... pra ver melhor, né? Agora tá silêncio, gente. Que maravilha, o silêncio. Só o barulho do ar-condicionado aqui. O bom é gravar por essa hora, porque a maioria das crianças estão estudando, né? Então é mais silencioso. Eu tava fazendo gravação em sábado, gente. Eu vou mudar os dias, porque dia de sábado não dá. Tem gente que fica aqui em casa e fica escutando música, o barulho aí, né? É desesperador. Né? Mas vamos lá. Agora eu vou trabalhar com o branco. Essa cor que eu tô trabalhando aqui é a margenta, tá? Mas você pode escolher a cor que você quiser pra fazer essa flor. Essa flor aqui, eu vi ela na internet, gente. Eu achei muito bonito. Né? Mas, do jeito que eu pintar, eu faço assim, né? Ó. Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Passando o pincel com suavidade, não precisa se esforçar muito não. Eu escolhi essa cor margenta por causa do tecido que é um rosê, tá? E ele vai ficar bem bonito mesmo, as misturas de cores. Aqui praticamente vai trabalhando só com o branco. Espero que dê pra vocês verem, gente. Agora que eu descobri esse jeito, esse lado aí pra gravar, ele fica melhor pra... Gente, eu já fiz caixa postal, muitas inscritas, muitos comentários. Lu, faz caixa postal, gente. Já fiz a caixa postal, vai tá na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Você que quer mandar presentinho, cartinha, ou até mesmo material pra mim trabalhar, tá bom? Agradeço muito, muito de coração. Beijo pra todos vocês que estão vendo o meu vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Tô vendo aqui? Fiz ela. Agora eu vou trabalhar nessas folhas, tá? Vou jogar um pouquinho aqui nos cantinhos. Gente, eu vou jogar o clareador nas folhas. Eu vou jogar o clareador, tá? Pra esse clareador, eu não usava clareador no Oxford, tá? Aí eu passei a usar, porque eu observei que o clareador, ele tampa um pouco a fibra do tecido, evitando que a tinta vaze mais fácil. Então, ele tampa. Então, quando tampa a fibra do tecido, tampa os buraquinhos, então ela evita de vazar. Eu vou usar esse verde, verde veronesa. Eu nunca usei ele, não, pra fazer folha. Eu vou usar a primeira vez, tá, gente? Ele vai ficar uma folha bem chamativa, mas como eu vou misturar ela, né? Eu vou começando com a ponta aqui de branco. Ó. Vou jogando a ponta da folha de branco. E agora eu vou jogar esse verde varanês. Olha a coisa mais linda, gente. Olha que verde. Opa. Olha que verde. Tá? Eu joguei branco e esse verde é verde varonesa. Olha que verde lindo. Por quê? O tecido é um rosê. Então, eu joguei essa folha, joguei essa tinta, e ela aderiu bem, ó. Tá vendo? Olha que ficou bonito, né? Joguei clareador nessa folha. Também vou jogar o branco. O meu pincel ainda tá um pouco emmenado de verde, mas não tem problema. Aí, eu vou jogar aqui, ó. Esse verde varonesa. Esse é um tecido de oxford cor rosê, tá? Não é fácil pintar nenhum oxford, mas assim. E o meu ventilador, gente, ele tá ligado perto de mim, mas não no forte, não. Ele tá no fraco, mas é só mesmo pra dar uma... Pra a tinta puxar um pouquinho. Tá bom? Eu tenho que terminar os jogos, os jogos de cozinha. Eu comecei gravando e não fiz ainda. Hoje eu vou ver se eu termino um jogo. As outras peças são peças pequenas, né? Tem um que é um jogo completo. Esse que tá demorando mais. Esse que vai pra São Paulo. Os outros não são trio. Entendeu? É pecinhas mais... Pequenas que dá pra fazer. E um dia eu termino. Mas o negócio é que o meu filhinho, ele não anda bem. Reclama muito. É muita dor na coluna. A coluna dele tá muito torta. Eu tô precisando de comprar uma almofada de reposicionamento. Tá? E uma cadeira de rodas, gente. Deus tá providenciando já. Mas a cadeira que o médico recomendou, ela é importada. E o Brasil não tá exportando mais. Que é o rodeio. Tamanho 16. O Brasil não tá exportando mais. E eu tenho que comprar outro tipo de cadeira. Mas eu creio que Deus vai ir. Já deu vitória. Tá? E pro meu trabalho ficar com um acabamento bem de fábrica. Eu preciso de uma máquina overlock industrial. Porque eu estou fazendo no zigue-zague. Mas o acabamento, gente, não fica legal. Entendeu? Assim, não fica o acabamento profissional, né? Mas a gente dá pra trabalhar, né? Aí eu vim aqui, ó. Retocando. Porque ela vaza. Ela vai ficando mais transparente, ó. Tá vendo? Transpareceu. Aí tem que vir aqui e retocar, ó. O branco é assim. Você tem que vir e retocar. Aqui, ó. Aqui tá fraco, ó. Aí vem e retoca. Tá vendo? Aí tem que vir retocando. Pra ele ficar bem bonito. Pra ele ficar bem bonito. Aquele que vem reto, não. Eu vou ter que comprar aquele... uma broxinha que fala, né? Ó. Aqui. Vamos ver o que eu faço assim. Aqui eu faço folha. Aqui eu faço folha. Esse aqui é o branco, essa aqui é a tonalidade dela, vai ficar um pouquinho diferente. Eu gostei desse verde viu, nossa gostei, nunca tinha usado ele ainda não, mas eu gostei. Aí eu venho aqui na ponta, tem que ser suave, porque você apertar o pincel. Dá ruim. Aqui eu vou usar o verde pântano. O verde pântano, ele dá uma pequena escurecida, mas é a coisinha pouca, tá gente? Ó, só na pontinha do pincel, tá né? Nada muito forte não. Tá uma coisinha de nada. E você tem que entender da maneira que as folhas conversam com você, ó. Eu não posso fazer assim, eu fiz assim, porque ela tá virada pra lá, entendeu? Você tem que entender do jeito que elas ficam também, tá? Essa aqui tava pra cá, então. Essa tá pra baixo, tá aqui pra mim. Essa daqui, ó. Ela tá pro meu lado, então, eu venho aqui, ó. Entendeu? Ó. Bem... Agora eu venho trabalhando, tirando o excesso, tá? Ó. Aqui, ó. Vou tirar o excesso. Viu só, gente? Como é que ficou esse lado aqui? Agora eu vou pra esse lado de cá. Vocês não dá pra ver, mas eu vou fazer esse lado aqui, ó. Tá? Colocando o clareador. Clareador nelas tudinas, as folhas. na pele das fracas. Jasão, com 05... Botando lá nas tintas, o嬉 dilico naquele lugar. É que tem que ter cuidado ali o quê? Bom dia, vai Warrior. E eu venho aqui, ó, venho aqui, vou fazer essa aqui primeiro, o branco, só na ponta, só na ponta. Então, eu vou usar o verde. Aí você vai puxar um tracinho, pra ele se encontrar com o branco. Mas ficou assim, ó, viu? De novo, vou fazer aqui essa outra ponta, com essa outra folha. Meu pincel ainda continua, meladinho de tinta. Ó. Vai vir aqui, ó, pode ser verde. Puxamos pra cima. Leveza na mão. Pronto. Pronto. Agora eu vou fazer essas duas aqui. Lá no caderno pincel. Essa flor, gente, é muito fácil de pintar, tá? Você vai jogar a cor que você quer e depois você vem trabalhando no branco. Gente, ela fica muito bonita. Ela não é difícil de fazer. Eu vi na internet, gostei. Eu falo flor, rosa, entendeu? Ó, que coisa mais linda esse verde. Verde veronesa, gente. Vou comprar mais dele, eu só comprei um matinho, um vidrinho. Gente, aqui na minha cidade, tá muito caro essa tinta. Um vidrinho, um vidrinho desse aqui, ó. Cinco reais. Nessa loja chamada Caçula. É a mais perto da minha casa, não dá pra me ficar longe. Sabe? É um absurdo. E dependendo da pintura, se for um jogo, não dá. Se for fazer um jogo, não dá. Um jogo de peças grandes. E bastante peças também, né? Ou três, quatro, não. Mas muita peça. As pessoas aqui, quando pedem na minha mão, pra fazer jogo, elas querem com cortina. Cortina de pia, cortina de janela. Sabe? De baixo cuidante. E é complicado, viu? É muito gasto. Eu já tô quase acabando, gente. Olha que maravilha. E as peças que eu faço aqui, eu vendo também. Tá bom? Tá bom? Barrado de lese. Ou renda de algodão. Trabalhos assim, delicados, eu, às vezes, eu jogo renda de gripe. Só, gente, que essa renda de gripe é muito cara. Muito cara mesmo. Eu sei que em alguns lugares tem diferença de simples, de oito reais. Aqui nessa loja, que eu vi, pelo menos nela aqui, tá setenta e nove. Mas eu já vi em outros modelos de gripe, né? Que ela tá sessenta, quarenta e oito. Mas o gripe que eu quero, ele é bem cumprido, bem delicado. Entendeu? Eu vou ver se eu jogo... Eu vou jogar esse mesmo verde. Eu não vou mudar o verde, não. Eu vou jogar ele mesmo. Eu não sei se ele... Tá vendo? Ó. Vou botar ele mesmo, ó. Gente, que super. Tá vendo? Show. Se está da pra lá, pra vocês verem. Muito lindo. Gostei. E aqui eu vou jogar algumas flores, minhas pequenininhas. Mas eu vou jogar um pouquinho assim, puxar o lilás, tá? Nessas partes aqui. Eu quero uma pezinha... Vou limpar bem o pincel, pra não dar... Deixa eu ver aqui. Aqui. Vou puxar mais. Tá bom? Eu faço essas florzinhas, gente. Com... Com... Com esse pincel, ele tá sem numeração. Porque, às vezes, eu compro pincel barato, mas não tem marca, não tem numeração. Mas, quando dá pra comprar, o bom, a gente compra mais no momento. Eu prefiro comprar pincel não tão bom, mas eu compro as tintas, né? As tintas é o principal. Tá bom? Certo? Tá vendo só, gente? Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver. Opa. Meu filhinho já tava errando, gente, ó. Então, é na hora que eu paro, não dá pra continuar. Porque eu não tenho, assim, a pessoa pra me ajudar, não. É... Deus, Deus e eu e meu esposo. Entendeu? Que me ajuda. Mas ele tem que trabalhar. Na hora certa, tudo vai se ajeitar. Entendeu? Toma aqui. Eu acho que eu botei num álbum legal, né? Pra vocês verem. E eu fiz essa pintura, gente, é... De acordo com, assim, a tonalidade do tecido, pra realçar, sabe? Eu tô seguindo aqui, eu tô mexendo com o celular, pra ver se vocês verem melhor. Eu uso um pincel fino, assim, que eu só dou uma batidinha e faço uma margaridinha. Botando cinco pincel, assim, a tonalidade do tecido, pra ver se vocês verem melhor. Botamos cinco pincel, cinco pincel, cinco pincel, cinco pincel, cinco pincel, cinco pincel. Eu vou agora botar um pouco do branco, pra dar uma misturada. Não sei se vocês estão vendo. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo? Vou dar uma misturadinha na esfolha. Vai ficar muito lindo esse jogo. Sabe? É muito... Vamos pra cá. Vamos. 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 vamos jogar o amarelo, eu prefiro o amarelo cadmo, o amarelo cadmo ele é mais forte ai vai dar ó, deixa eu ver aqui se vocês vão ver, olha, tem que ir lá gente, olha, viu que está ficando? O aturilo é bom, olha, tem que ir lá gente, olha, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou jogar essa cor aqui, que é o salmão. Eu amo essa cor, gente, que ela floresce, sabe? Ela dá uma floresce, assim, uma iluminada, sabe? Nada exagerado, ou só uma coisinha de leve. Nada exagerado. Aqui, ó. E aí, você vai só jogar o branco aqui. E aí, eu vou jogar o branco aqui. E aí, eu vou jogar o branco aqui. E aí, eu vou jogar o branco aqui. Estou reforçando de novo. E aí, eu vou jogar o branco. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se inscrever no nosso canal. E aí, eu vou jogar o branco aqui. E aí, eu vou jogar o branco aqui. que a graça, eu vou jogar o branco aqui. E aí, eu vou jogar o branco aqui. E eu vou jogar o branco aqui. E aí, eu vou jogar o branco aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto